E tamo de volta. Eita, dei um arroto. Tamo de volta com mais Total War Ferro. Bom, eu disse que ia fazer o cerco de Menefer nesse vídeo aqui, né? E é o que eu vou fazer. Vamos ficar... Deixa eu ver como é que a gente vai defender nossas terrinhas. Esse exército aqui consegue dar conta de matar aquele exército de Rabiruz ali em cima. Só que esses caras vão atacar a cidade, né? Rathori, Berseba... Vão sofrer ataques desses caras aqui. Eu tenho que tomar um cuidado aqui. A onda Teresh tá indo pro Egito. Eu acho que eu posso me aproveitar da onda Teresh, vir pra essa região aqui e destruir os caras. Eu acho que eu posso vir pra cá, me aproveitando da onda Teresh e destruir essas cidades aqui dos caras. Começar a saquear essas cidades aqui e deixar o Egito todo devastado. É a melhor coisa que eu posso fazer. Vamos lá. Double tap. Vamos rápido. Enquanto esse exército aqui defende... Olha só, os Teresh estão descendo pro Egito eles. Eles estão tudo indo lá pra baixo com esses exércitos aqui. Caramba, os caras vão dar um trabalhão pro Egito, mano. Aqui no Sinai vai ter revolta, porque os caras estão saqueando, mas eu vou impedir já já. Cadê meu outro exército que ficava aqui? Cadê meu exército que ficava aqui? Pronto. Esses caras aqui vão ser os defensores dessa terra aqui, né? Provavelmente vir pra cá, defender aqui. Não vou ter escolha, não. Vamos passar. Olha só. Fizeram um... Cerco no povoado de Cass. Eu tenho outros planos. Eu não ganho essa batalha aqui, não. Vamos ficar parado no nosso canto aqui. Vamos fazer o seguinte, né? Esse cara aqui... Esse cara aqui tem que ir lá pra Cass. Esse cara aqui vai defender o povoado de Cass. É a melhor coisa que a gente faz. Deixa eu ver... Esse maluco vai vir pra cima, não vai? Esse cara pode até vir pra cima, né? Mas o povoado de Cass tem que ser defendido. O foda é eu morrer no caminho. Aí é sacanagem, né? Vamos vir aqui. Arquearia de elite. Fabricante de carruagem. Nativos. Eu acho que eu vou botar... Campo de agrupamento. Pra gente ter um exército decente aqui. Vamos botar aqui a bronze, né? Interessante. Vamos colocar um prédio de bronze nessa região aqui. Estrutura danificada, né? Tudo quebrado aqui. Eu acho que esse exército aqui vence esses rabiruzos aqui na porrada. Vamos ver. Vamos quebrar na porrada esses rabiruzos aqui. Aê! Vitória acirrada. Duvido. Ahn... Vamos lá. Acirrada não. E vamos lá. Ahn... Eu raramente... Eu nunca... Eu não me lembro de ter visto um mapa como esse aqui. Com essas pedras aqui. Vamos rápido com nossos carros de boi. Antes que venha o mormaço. E a gente tenha problemas de mobilidade, né? Carro de boi é lento pra cacete, cara. O carro de boi ele anda quase na mesma velocidade que o exército. Tem unidades aqui que são mais rápidas que o carro de boi. Deixa eu ver. 37. Ó, 43. O carro de boi anda 49. Caramba! O carro de boi é lento que só porra, cara. O carro de boi é muito ruim, cara. Esse cara aqui tá fraquinho. Ele tá... Tá bem merdinha ele. Deixa eu ver. Já posiciona o swordsman aqui. Marque em frente! Axe-warriors! Posiciona-se... Porra de mouse empolgado, hein? Já vem todo mundo pra cá, pro lado. Bota uns três rabirus aqui. Bota esses rabirus pra dar a volta aqui. Tem uns rabirus aqui pra frente. Com mim! E aí? agora sim vamos lá vamos aproveitar dessa dessa troca que eles estão fazendo aqui E aí vem para cá e será que eu consigo acho que dá para fazer uma troca bonita aqui né matar esses arqueiros rabiru usa aqui o nosso chazuz dá uma surra dos rabiru os prontos era aí os caras não não aguenta mano já tá morrendo aqui e pronto já atira aqui carro de boi dá aquela atropelada aqui nos caras Nossa Senhora carro de boi esse é o poder do carro de boi cara que eu não tinha acessado antes porque os carros de boi estavam muito preocupados em ficar agarrados o maluco dano que isso aqui deu vamos lá vamos lá de novo carro de boi e olha isso cara não tem como se defender do carro de boi é impossível o charge aqui e aí vem para cá você e cá você tá já todo mundo aqui e saqueiros são burros estão andando porque são idiotas e você para cá e você para cá carro de boi movimenta-se e vamos lá e esse foi o carro de boi tá preso o ataca aqui A x-warriors A x-warriors boa estamos ganhando aqui vamos mirar no general inimigo com os machadeiros aqui dar porrada nas costas Vamos lá Bate, doido Porra Ir pra cá Deixa esses caras tretando aqui Charja esses arqueiros com carro de boi Atira aqui enquanto tá correndo Tá matando bastante aqui Vamos charjar aqui pelas costas Pronto, assim é bem mais fácil matar Olha isso, cara Charja aqui agora Pira do general inimigo Os caras tão correndo do carro de boi aqui Vem pra cá Atropelamos todo mundo aqui com os caras de boi Acho que mais um carro de boi faz diferença no exército Dois carros de boi chargeando Dá um dano fudido Vamos vir aqui Aê, matamos o general inimigo Acabou a milícia, Rabiru Acabou o Rabiru Arx 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 Charge aqui Pronto Ok Eu tenho ódio desses rabirús Mas um ódio mortal Desses rabirús, cara Eu vou Eu vou me curar, vai Não vou matar eles, não Eu preciso destruir esses caras aqui Vamos ver, vamos continuar pegando esse talento bom aqui Esse daqui do pezinho é ruim Vamos pegar o de duelo Pronto Seguinte Vem pra cá Aqui não tomo em guerra com a Neb Hatch ainda Esse cara que tava aqui embaixo Cadê? Aí Eu ligo por meu irmão Eu ligo por meu irmão Eu ia ajudar ali em cima Mas eu consegui matar o cara Sem precisar subir Vamos vir direto pra cá Eu acho que eu consigo chegar em Cass E ajudar Esse cara não vai tomar minha cidadezinha E eu acho que eu vou colonizar E eu acho que eu vou colonizar aí o Nu Só por causa disso Pra eu ter um ponto Eu ter um ponto seguro, né? Ah, o cara não ajuda O cara tá perto, mas não ajuda Não é Não é possível Deixa eu ver Agora sim Incontestável Tava do ladinho ali Ah, deixa eu ver Eu vou pegar Roubar equipamentos Pronto Matamos aqui Acabou Vamos colonizar aí o Nu Seapirate 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 Pode parecer besteira Mas influencia bastante Aqui em Menefer Será que eu vou precisar lutar? Ou eu posso auto-resolver? Ah, vitória acirrada Eu vou perder muita gente E os arqueiros egípcios São mais fortes do que meus arqueiros Rabiru Meus arqueiros Shazu, né? Vamos lá Salva E vamos tomar essa cidade aqui E vamos lá Ah Dá pra invadir por aqui Vamos invadir por aqui Tem um exército de reforço vindo aqui Eu acho que eu posso ignorá-lo? Posso Não sei se é uma boa ideia Mas eu posso ignorar Vamos vir pra frente aqui Olha os arqueiros aqui, cara Ah, vai morrer muita gente É tudo arqueiro do Baixo Egito Eles vão matar todo mundo aqui, cara Como é que a gente vai chegar lá? Vamos só avançar aqui Enquanto os carros de boi ficam Vou deixar eles aqui na lama Embora fiquem mais lentos, né? Deixa eles aqui na lama Pra gente se aproximar do portão Aqui vai ser mais difícil de acertar a gente As torres de cerco Mais as unidades estão vindo certinho aqui Eu vou colocar só os mais fortes Só os espadachins É... Pra empurrar e pra subir Esses aqui vão ser os que vão dar mais dano lá dentro Se a gente lutar direitinho A gente não perde essa batalha, não Vamos só acelerar A gente chega antes dos reforços, né? Os reforços vêm por aqui A gente chega antes Hum... Vamos tentar tacar fogo aqui Eu acho que não vão conseguir Tacar fogo em nada, né? Obviamente não vão conseguir queimar Nossas torres de cerco 6%, 8%, 2% Eu nunca vi uma torre de cerco Queimar nesse jogo aqui, galera Quer dizer, eu já queimei uma torre de cerco, né? Jogando Mas eu nunca vi os inimigos Queimarem minhas torres de cerco É... No Medieval 2 É tão fácil queimar uma torre Ela queima rápido Acho que em toda hora A Atila também queima rápido Mas aqui me parece que não, né? Aqui os negócios não queimam, não Fica em formação de coluna Os dois aqui Informação... Porra, meu mouse tá bugado Eu não tô precisando selecionar duas aqui Fica em formação de coluna aqui O Aliates vem pra cá, pra trás Será que eu consigo mirar lá dentro? Ah, os caras tão saindo da muralha aqui, ó Ah, babaquinhas Tá bom, mira lá dentro, então Vamos lá Nossa, tá dando uma travada Fudida! Do nada deu essa travada, cara Ô, maluco Sobe aqui Aí Vou mirar lá dentro com os arqueiros Será que pega? Tá pegando aqui dentro Ah, eles têm armadura Os Mediais De Elite têm armadura, né? Tem esse problema Hum, aqui a gente já ganhou Aqui já é nosso Esse cara vai subir aqui, ele vai morrer Abriu o portão Vamos lá Vamos lá Vem todo mundo pra cá, pra dentro Ruxa Enquanto isso eu vou mandar o general junto Aliates Ou eu mando o general na muralha, hein? Acho que o general na muralha Talvez seja melhor Esse cara que tá ganhando aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Machadeiros pro chão aqui E eu vou atacar esses merdas aqui Vem vocês pra cá Aqui a gente tá passando aqui Nossa, aqui já era Já era pros nossos inimigos Já era Vamos lá Vamos vir com uns carros de boi aqui Vamos vir pra cá Cadê os caras? Ataca aqui Tá vindo tempestade de areia, cara Aí é foda, né? Sobe aqui Ataca aqui Tempestade de areia Tá chegando, maluco Ai, agora ferrou Entrando cidade Todo mundo O bom da tempestade de areia É que fica prejudicada A mira do adversário, né? Igual a nossa Vamos pra cá Fica tanto a nossa mira Quanto a do cara Ferrado aqui, né? Vamos pegar aqui Esses espadachins Poderosíssimos Vamos nos mover Para o palácio Mata aqui Os caras Os carros de boi Atropelam todo mundo aqui Avança pela rua Avança pela rua aqui Devagar Com mais seis de defesa Isso aqui é muito bom Esse modo de avanço aqui É genial, cara Quem inventou isso Tinha razão Vamos tomar essa rua aqui Tomar essa rua aqui Que a gente tem vantagem aqui O general Aliatas Vem pra cá Vou sempre mover o general Junto de uma unidade De espadachins Acho que tem um monte De marchadeira Que não tá fazendo nada, né? Vem pra cá Esses caras aqui Estão avançando pela rua Sem medo Eles estão avançando E matando todo mundo Aqui no processo Vamos lá Na real Avança aqui Pronto Já avançou o suficiente aqui Agora esses caras aqui Avançam juntos Perfeito Agora eles enfrentam nós Com mim Com mim Descidão Blob-se em batulha Start marching Força-se Com a lua Há-la Força-se 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 Boa, agora eu tô atirando aqui. Agora ferrou pra esses caras. Ataca aqui. Por que que os meus arqueiros estão no chão? Pelo amor de Deus, arqueiros. Os arqueiros tudo no chão aqui, cara. Tempestade de areia definitivamente prejudica a visão, cara. Vamos vir aqui. Porra, pararam aqui. Os caras pararam aqui. Vem pra cá, filha da mãe. Tem um cara parado aqui. Carro de boi, vem pra cá. Vamos dar medo nesse cara aqui. Pronto, vamos dar medo nos mediais. Os mediais tem pouco medo, né? Eles estão... Os mediais são porradeira. Vem cá pra cima. Esses arqueiros aqui, acho que já estão bem posicionados aqui. Nós tomamos as ruas aqui, não vai sobrar nada. Lanceiros veteranos, já ataca aqui. Os carros de boi, tudo preso, tudo agarrado. Ataca aqui, carro de boi. Vamos lá. Nosso carro de boi é muito ruim de se mover na tempestade de areia, cara. Ai, eu odeio carro de boi. Eu odeio carro de boi. Carro de boi plus tempestade de areia é igual a desastre. Vamos lá. Vamos ir pra esse lado aqui? Ou não vale a pena? Acho que não vale a pena. Não tem como se mexer. Nem vamos precisar pegar a praça principal. Vai acabar... Ah, o carro de boi é garro no coqueiro. Acabou, ganhamos. Foi uma ótima batalha. Nem precisamos tomar a praça principal. Incontestável. Aê, GG. Vamos devastar a cidade. Pra esses egípcios aprenderem a nos respeitar. Pronto. Menefé. Devastada. 18 de 60 pontos. A gente tá quase pegando 20 aqui. E vou dizer uma coisa, cara. Eu vou dizer uma parada. Tá muito bom jogar essa campanha. Pelo menos eu tô gostando demais dessa campanha aqui. Não sei vocês. Comentem aí o que vocês estão achando. Eu vou desfazer... Eu vou deixar esse prédio aqui, porque nativos são úteis pra lutar, né? Ahn... Vamos vir aqui. Filha da puta. Ah, ele tá com a barrinha bugada. Não pode andar, não. Vamos vir aqui. Não tem ninguém invadindo aqui, não? Será que eu deveria vir pra Alásia... Tomar a terra do Bai? E acabar com ele de uma vez? Será que se eu sair daqui, o Issu vai me atacar? Eu acho que se eu sair daqui, o Issu vai me atacar. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pra Alásia. É um risco, mas... Vamos lá. Melhoria de povoado. P-Ramses. Vamos melhorar aqui. Melhorar aqui. Maguido. Vamos botar nível máximo. Já era a hora, né? Perceba. Precisa estar no nível máximo também. Deixa eu ver... Aqui é ouro, né? Não vou ficar fazendo muita coisa aqui, não. Além do necessário, não. Clube de luta. E recurso. Perfeito. Kubla. Kubla também é bom upar. Vamos lá. Sobrou bastante coisa aqui, hein? Influência já tem. Vamos fazer... Isso aqui pra pegar bronze. Entrepostos. No Sinai. Influência. Religion. E... Acabou. Caramba. Depois que a gente devastar outra cidade, a gente vai ter o que é necessário pra fazer as coisas aqui. E bom, essa cidade aqui, Shekshan, tá quase estourando a ordem pública, né? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, cara. Acredito que pedra seja o recurso mais precioso da gente. Carros de bois seriam interessantes. Espera aí, tem um prédio interessante pra fazer aqui, ó. Estátua de pedra. Acho que eu vou fazer ela. Hum... Não, isso dá legitimidade. Não vale a pena fazer. Não vale a pena fazer uma... Uma estátua que dá legitimidade. Não é uma coisa boa. Aqui, comida... Aqui, comida... Eu tenho tanta comida que eu não sei o que fazer aqui, cara. Aqui em Ascalão, definitivamente... Mão de obra, né? Vou guardar pra melhorar os arqueiros aqui. Pra poder ter arqueiros e unidades de elite aqui. Acho que eu vou só passar o turno, cara. Acho que eu já andei com todo mundo que tinha que andar, né? Esse cara aqui tá no deserto. Esse cara aqui... Ah, esse cara aqui tá no mar, né? Pera aí. Vamos continuar. Boa, continua aqui. O Bai foi destruído. Acho que o Bai não foi destruído ainda. Vamos ver pra onde é que ele foi. Eu vou quebrar ele. O Bai tá pra cá, ó. Ele tá bem nessa direção aqui. Eu vou quebrar ele, então. Ele vai sumir do jogo e eu vou ter paz. Esse cara aqui tá marchando também. Tava marchando, né? Deixa eu melhorar. Então eu vou começar a melhorar as regiões mais pequenas aqui. Vou ter que recrutar unidade com o velho. Pra poder melhorar. E os arqueiros. Quer dizer, os machadeiros. E vou fazer um super exército foda aqui. Eu não vou ter mais problemas com as minhas unidades aqui. Vamos lá. Vamos passar. Ok. Tivemos algumas invasõezinhas do mar. Mas nada que desse muito trabalho. Espaço de escolha de ambição. Duração de oração. Velocidade. Pra toda facção. Pra carruagens. Olha, não, né? Tem umas paradas aqui. Renda. Satisfação. Olha. Mais pedra. Mina. Mais espaço de recrutamento pra todo mundo. Tem coisa que eu não quero pegar, não. Tem coisa que eu tenho que pegar. Bônus de investida. Movimento na terra. Manutenção. Vamos pegar isso aqui. Quem é que está próximo de nossas províncias aqui causando problema? Ah, tem um cara ali revoltado, né? Tem um maluco revoltadaço ali que eu vou ter que matar. Provavelmente vão ter inimigos vindo aqui nessa direção também. Eu vou ter que tomar cuidado. Difícil clicar no maluco, cara. Às vezes é difícil clicar na unidade. Fica apertando o botão, não vai o clique. Deixa eu ver. É. Vou pegar esse cara daqui a pouco. Vou melhorar essas regiões aqui, como o Tesori. É as outras províncias. O exército Dubai. Aqui, ó. Tem um exército Dubai vindo por aqui. Esse cara aqui. 17. Esse cara é frá. Vamos destruir essa cidade aqui. Saquear ela. Senão a gente não ganha. Vamos lá. Vitória acirrada. Sério? Sério, cara? Acirrada? Deixa eu ver se eu consigo duelar com o cara e matar ele. Vamos lá. Vamos lá. Salva, nojento. Aê. Matamos o general inimigo. Vai ser mais fácil. Vamos lá. E vamos lá. Vamos utilizar aqui. Eu vou separar todo mundo. Melhor coisa que eu posso fazer aqui. Separa. Bota as carruagens pra charjar aqui. Só que é aquilo, né? Pera aí. Vamos se aproximar devagar. Vamos se aproximar bem devagar aqui. Eu vou dar um charge com a carruagem pra desru... É... Fazer uma desruptura na formação, né? E logo em seguida eu charge com as outras unidades juntos aqui. Aí vai morrer todo mundo. Aqui não a gente vai ganhar. Aqui tem muito arqueiro, muita... Ou eu posso mandar esses caras aqui, né? Vamos mandar eles aqui. Mandar mesmo sabendo que eu não vou ganhar desses caras aqui. Vamos lá. Ataca aqui com a carruagem. Ah, travada, sinistro. Pra cá. Pra cá. E todo mundo pra cá. Vem você pra cá também. Vem pra cá também. E? Eu vim pra cá então. Vamos lá. Chegamos aqui? Carruagem parece que chegou aqui. Boa. Move a carruagem pra fora. O charge pegou bem aqui. Boa. Lanceiros e... Lanceiros e porreteiros aqui. Charjaram bonito aqui. Aqui vai quebrar, hein? Vamos vim direto pra cá. Deu certo aqui com... Deu certo aqui com a munição. Joguei munição aqui. Acabei com os caras aqui. Por que que esse cara parou? Esse cara parou de andar. O maluco parou do nada. Vamos lá de novo. Carruagem aqui de novo. Junta aqui as carruagens. Tá travando pra caralho. O que que tá acontecendo, cara? Tá dando uma travada sinistra aqui. Aqui. Wee. Wee's moving. Strike up. Move out, men. Take position. Clubs. Spearmen. Warriors march. Soads. Move, Warriors. Boa Carruagem Chegou aqui Não vai ser fácil né Olha que dificuldade que eu tenho de clicar Nessas paradas Eles tem que consertar isso com o update deles Na moral Vamos ir pra cá Eles tem que consertar isso rápido Com o update A maneira como a gente clica Nas coisas aqui, ela é muito ruim Aqui a gente perdeu esse lado Mas serviu pra distrair Alguém aqui no meio Acho que o inimigo vai fugir agora né Deu aquele choque inicial Os caras agora vão fugir Vamos lá carruagens Ó o cara, o cara fazendo a curva Ah, bateu um no outro O cara bate um no outro Que merda Vamos vir pra cá Vamos lá Espada X Vem cá pro meio Os arqueiros são tudo vindo pra cá já Isso aqui vai ser nosso Vem você pra cá Vem agora Os caras não estão andando A impressão minha Ah, total Filho do mar Puta Os caras não estão andando Os caras estão parados aqui lutando Toma Agora sim eu me vinguei Vamos capturar isso aqui Tá chegando a outra carruagem agora Só tinha uma Caramba, o cavalo machucou a cabeça do cara aqui Amém Warriors of Canaan Take it from here With me That's right Run You coward Move for I'll strangle you Acho que eu vou usar os espadachinhos aqui Vamos lá Recua aqui, fica de boa Acabou Conseguimos matar os caras Tomamos aqui e acabou a batalha É nosso Vamos ver os arqueiros trucidando esses caras aqui Foi uma boa batalha, hein O cara não tá atirando não Até aqui, velho, até aqui foi sabotado Os caras não tão atirando não Beleza Eu vou devastar, sem medo Cara, a gente tá acabando com... A gente tá ferrando com os caras e o nível Eu acho que dá pra gente até dar upgrade aqui Vamos ver Vamos dar uns upgrades aqui Vou melhorar o dano da minha horda Deixa eu ver... Carro de boi? Não vou recrutar carro de boi, não Deixa eu tirar isso aqui Pra poder recrutar machadeiro, né Manutenção e XP pras unidades Perfeito Hum... Mais recurso Eu posso descer mais pro Egito E tomar as terras do... Do Sete Mas eu também posso... Subir E começar a destruir os inimigos aqui, né Hum... Deixa eu ver... Se eu vier até aqui Eu acho que eu posso primeiro destruir essa cidade aqui Eu não quero ficar indo pro deserto, pra areia Vai dar trabalho Vamos fazer o seguinte Ahn... Não, aqui é ruim, né Caramba, navegar pelo deserto é uma merda, cara O Sete tá bem aqui Eu tenho que matar ele Se o Sete não morrer, ele destrói minha cidade, né Olha isso, cara Vitória acirrada Ele tá fraco, né Essa vai ser uma luta justa Vamos lá Ele tá fraquíssimo Simboiras E vamos lá Cara, eu odeio tempestade de areia Eu simplesmente nutri um ódio mortal Quase psicopata por ódio de areia Por tempestade de areia, cara Eu tenho muita raiva disso, cara Na moral Tudo menos a merda da tempestade de areia, cara Tava tudo indo bem, cara Por que tempestade de areia? Quem foi que deu a ideia de tempestade de areia? Ainda bem que as unidades dos caras ficam lentas, né Porque puta merda Vamos defender aqui Vamos defender aqui Desses caras Estão atirando no meu general Vem pra trás Eles vão correr de mim? Essas carruagens? Vão correr Eles vão correr, filha da puta Não tem o que fazer, não Vou pegar esses caras aqui Bota eles pra cá Eu vou mandar o general Dá um debuff aqui Bufa a investida dele O que tá acontecendo, cara? Só merda aqui Vamos vir aqui A visibilidade é horrível na tempestade de areia, cara Não é legal Ataca aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Cercamos os sete aqui Não precisei usar as tropas que estão desse lado aqui A carruagem dos caras tá preso aqui Ataca aqui Ataca aqui Agora eu vou finalizar as tempestades de areia longenta Era pra ter sido uma batalha completamente diferente A gente só ganhou porque as tropas dele estavam cansadas Não fosse impossível ganhar, é claro, né? Mas as tropas do cara estavam cansadas a ponto da gente ter vantagem E a tempestade de areia A tempestade de areia só atrapalhou aqui A velocidade dos carros de boi Atrapalhou tudo que eu queria fazer aqui Meus arqueiros não devem ter matado nada O sete não tá morrendo, cara Caramba, não matou o sete, não Ok Olha quanto tesouro tem o exército dos sete Replenish é importante também, né? Vamos pegar o tesouro Madeira, tudo Esses exércitos são caros, né? Vale a pena pegar o bônus de batalha Ah Deveria eu colonizar em um nú Só pra gente unificar essa província aqui? Vamos lá Eu acho que deveria, vale a pena Desse jeito não vai ter mais revolta aqui Vamos pegar esse cara aqui Esse exército aqui Peraí que o jogo tá trolando também, né? Peraí Vim pra água Pronto Vim direto pra água E vamos pegar essa cidade aqui Matar aquele cara ali do outro lado Acho que eu deveria ruxar Não tem inimigo aqui Vamos ruxar aqui Vamos acabar com esses caras que não vai ter inimigo aqui não Aqui eu já não sei O maluco tá saqueando Vamos pegar um carro de boi aqui Pronto Dois carros de boi nesse exército aqui Dois carros de boi nesse exército aqui Esse cara não consegue tomar nada aqui pra ele É tudo meu aqui Tá Aqui eu destruí Eu posso vazar daqui Eu já construí duas paradas aqui Umas três estruturas aqui Eu não vou embora agora Aqui esse cara vai tentar atacar uma dessas mediões aqui Tudo tem defesa Ele não consegue quebrar nada Vamos vir aqui Vamos ir até onde nosso inimigo está Será que eu devo destruir os caras aqui também na Alásia? Talvez eu deveria unificar essa ilha aqui Olha só Vamos lá, vamos lá, vai Deixa eu ver Tem uma pequena guarnição aqui Eu vou lutar contra todos ao mesmo tempo Não tem problema Eu invado a cidade peito geral Agora eu tô sem defesa aqui Na costa Eu vou precisar de um exército novo Aqui em Ascalão Talvez eu tenha como recrutar um exército novo, né? Deixa eu ver Acho que tá na hora Vamos lá Vamos lá Vamos precisar de um exército novo aqui Não temos escolha Isso aqui é ruim Esse bônus aqui Mas o bônus de charge não é ruim Eu vou pegar pra poder pegar o bônus de atacar com velocidade O do médio Alabarda Olha só uma lança Alabarda de bronze Maluco? Duelista Adivinho O que mais? Foice de qualidade Chá de hibisco Munição Vamos pegar munição Só coisa boa aqui Deixa eu ver Eu vou primeiro recrutar Aí depois eu mudo pra Vamos recrutar um carro de boi Pronto Eu vou primeiro recrutar As unidades boas dele Aí eu mudo pra horda, né? Deixa eu ver um negócio aqui Não, 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 não Já dá pra recrutar uns três aqui Assaltantes palácido com armadura Esses caras são bons pra caramba Defesa boa Bom contra carruagem Mas não é o que eu quero Eu quero espadachim Swordsman Vamos lá, vamos passar Eu tenho que recrutar unidades novas Com aliates também Então De qualquer forma A gente sai ganhando aqui Cara, eles não estão Os egípcios não estão Recolonizando as províncias destruídas Isso é bom Aê Esse cara aqui O pôr de nível Interessante Por que ele upou de nível? Queria saber Acho que foi por causa De algum prédio que eu fiz Que faz ele upar de nível Provavelmente Vamos lá É disso aqui O que eu posso recrutar aqui? Agora eu posso recrutar machadeiros Agora seria bom Vamos vir pra cá Ele que controla o rio Pra cá pra cima É o seguinte O cara vem pra cá O maluco Teresh Ao invés de ir pro outro lado Ele vem pra cá E o cara aqui fez um cerco Adeus trouxa Era um rebelde egípcio Adeus Vamos depositar Essas tropas aqui Mais fracas Aqui, né No caso Todos os rabiruz Vem pra cá Pronto Enquanto A gente vem pra cá Direto Acho que pra cá O caminho O melhor caminho Que tem é pra cá Vamos subir aqui Daí a gente vai poder Tomar A capital Dos merdinhas Aqui no próximo turno E talvez destruir A Neb Hatch Eu quero muito Eu quero pedra e bronze De qualquer maneira Eu tô com 19 de 60 pontos Né Olha tudo que a gente Tem que destruir, cara A gente ganha Um ponto por saquear Eu acho que eles vão mudar Isso no próximo update Tá Vencer com os povos do mar Vai ser mais fácil Do que vencer Com Com outras unidades É Do que é agora, né Porque tá muito difícil Não era pra ser tão fácil Assim Caralho Minha dicção foi pro caralho Tá muito difícil Não era pra ser difícil Assim Vencer com os povos Do mar É pra ser bem mais fácil Vencer Porque eu tô saqueando E destruindo tudo, né Vamos lá Vamos tomar a região aqui Coloniza O pôr de nível Continua pegando Isso aqui E o nu Tá sem recurso, né Sem pedra Talvez eu deva Devastar uma cidade Ó O Ramses Colonizou uma aqui Vamos vir aqui Ah, Ramses Desculpa, meu nobre Desculpa, Ramses Desculpa, né Ah, perdão, Ramses Toda hora eu te mato Fica morto aí, babaca Pilha Pronto Agora vamos vir aqui Atitude acampar Vamos recrutar os novos machadeiros Da nossa facção aqui Desbravadores Pelesete Esses aqui vão ser os novos machadeiros Eles têm menos armaduras São leves Mas eles têm posicionamento de ordem E são melhores Vou ver aqui Beleza, eles têm um dano insano Eles têm 4 de dano, cara É um dano muito Cara, 4 de dano não Eles têm 96 de dano, cara É muito mais alto Do que o dano desses caras aqui Eles são leves Não têm armadura Que é uma coisa ruim Mas esses caras vão matar Todo mundo que vier pra cima Ah, deixa eu ver Eu preciso melhorar A ordem pública aqui, né Deixa eu ver se eu consigo pedra Ah, peraí, peraí Acho que eu consigo pedra destruindo Dubai, né Peraí Ah, vamos vir aqui Vamos vir direto em Paphos Ah lá Vitória acirrada Duvido Vamos só auto-resolver Deixa eu vir aqui Salva Vamos matar o cara no duelo Pronto, acabou Ah, espoliar e ocupar Eu vou só Eu poderia devastar Não poderia Acabar com isso aqui Vamos devastar essa merda Já tenho muito bronze Pronto Eu acho que a gente destruiu o Dubai Ou não destruímos Ah, não apareceu nada Sobre a destruição Da facção dele Deixa eu ver aqui O cara tá vivo ainda, cara Ah, tem um Ele tá em Ugarit, cara Cara, onde é que você tá, Bai? Ah, tem esse exército aqui Né Sempre tem Sempre tem uma palhaçada, né Vamos vir aqui Esse cara aqui já andou Esses caras todos já andaram Beleza Vamos dar um upgrade em Yunu Ahn Entreposto religioso Tribal Ahn Faz uma torre aqui Ahn Reconstrói a cidade Reconstrói isso aqui Pronto Agora sim Em Pyramids Ahn Não vale a pena fazer mais nada aqui Que não vai melhorar A influência, né? Vamos melhorar isso aqui Cards Aqui tem que melhorar isso aqui Não adianta Aqui tem que melhorar a influência Senão ferrou Ascalão Eu vou melhorar isso aqui, vai Ordem pública Ordem pública alta Faz recrutar mais tropa Agora Esse maluco aqui Esse cara aqui Vai precisar ser parado Porque esse cara vai causar um estrago aqui Eu acho que Peramon consegue defender dele Mas esse cara vai quebrar aqui Vai quebrar aqui Ele vai começar a causar uns estragos aqui Umas ignorância aqui O colapso nunca chega Eu tô quebrando tudo Devastando tudo E nada do colapso vir Ahn Vamos passar o turno e rezar Caramba, mano Haha O cara veio correndo até aqui Vitória acirrada Nossa, mas que ataque burro, né Meu amigo Tchau Mata tudo Não, pera aí Cura Ahn O que que é isso aqui? Decretos transcritos É um item novo Deixa eu ver Cadê? Ah, mão de obra ao acampar Beleza Já tinha um item desse já Guardado Eu vou agora destruir tudo aqui Ou eu destruo a cidade dos sete Acho que é melhor destruir essa daqui Manter a cidade daqui destruída É de suma importância para nós Devasta Porque ninguém aqui é otário Não vou ficar ocupando terreno ruim Terreno cagado Agora é o seguinte Ali em cima Ninguém ocupou, né Eu posso ir pra lá Mas aqui Eu não vou pra lá ainda Vamos pra cá Cadê? Cacete Cacete Cacete, velho Vamos fazer uma emboscada aqui Eu não sei se o cara vai vir pra cima Mas se ele vier, ele morre Ele tem um exército bem forte ali Vamos ir reto lá pra cima Acabar com eles Melhor aqui O Bai tá vivo apenas por causa de dois exércitos, né É impressionante, cara Pega o bônus aqui com o Kuvava Ele tá desesperado agora, o Bai Ele vai atacar em dois frontes diferentes E ele vai tentar sobreviver Sobreviver com esses pequenos ataques aí Recruta mais um carro de boa, hein Mais um assaltante com a lança seria bom, né Acho que não Deixa só esses caras aqui Eu preciso de Bondeiros ou arqueiros agora, né Eu queria dar um upgrade aqui Deixa eu ver um negócio Nekel Desfaz esse upgrade aqui Ah, não tem como Tem que ser o upgrade daqui mesmo Ali eu não vou ter Vamos lá Cadê meu exército? Ninguém dominou a região da Alásia, não? Será que seria bom eu dominar ela? Diga suas palavras Vamos colonizar ela, então Ah lá Descubra todos os reinos cananitas no mapa Conseguimos aqui um Um updatezinho, um achievement Eu vou tomar essa região aqui então Da Alásia inteira pra ter bronze Talvez pra trocar com o rei Chita Esse exército aqui é fraco de 16 Deixa eu ver um negócio Vamos passar pra cá Será que dois exércitos meus emboscam esse exército aqui na porrada? Vamos ver Vamos ver se dá pra fazer uma batalha do A batalha dos cinco exércitos aqui Não, não Ah, agora já era Maluco Quase que eu cliquei Agora acho que já era Ou dá pra ir Vamos vir aqui Não ataca Filho da mãe Pera aí Vamos vir aqui Não ataca ninguém Ele não consegue atacar ninguém Caramba, cara Deu tudo errado Vou ter que Ah O cara saiu do range aqui Preparo para o march Vamos vir aqui Nojento Ah, filha da puta Ah lá, cara Não dá Vamos duelar aqui Ganhamos o duelo Vitória Cadmena Eu vou perder pouca gente Quer dizer, eu vou perder um monte de merdinhas aqui Ahn Olha Eu não vou lutar isso aqui Preguiça, galera Vamos acabar com esses caras aqui Ah, eu recruto mais unidades depois Eu recruto unidades mais poderosas, né Beleza Eu perdi só unidade merda Lanceiro Porreteiro Ahn Vamos devastar Pronto Conseguimos Esse aqui Esse aqui não dá pra recrutar Porque ele está No modo Ele está no modo Avançar, né Vamos recrutar um carro de boi Todo exército tinha que ter um carro de boi, né Dessa facção aqui É a melhor coisa Ahn Esse cara pode receber o upgrade de horda Mas agora não Ahn Influência Perfeito Próximo turno Eu vou rushar pra Kition Depois a Láser E isso aqui tudo vai ser meu Beleza Ahn Vamos passar o turno Esse cara que está recrutando ainda É de dois em dois Olha o negócio chato, velho Vamos lá Ok Os caras estão meio que Esses caras não são muito inteligentes, né Ahn Setenaket E esses outros caras aqui Estão meio que Desafiando nossas fronteiras aqui Ahn Aqui está sendo construído direitinho, né Será que eu devo ir pra lá ou devo descer? Acho que eu vou destruir essa cidade aqui Vamos lá Vamos quebrar tudo que for do sete aqui Os egípcios não querem paz, cara Se eles quisessem paz comigo Eu fazia paz, calma de boa, né Pra eles voltarem pra guerra civil deles Mas Pronto Enquanto isso eu vou ganhando meus pontinhos aqui De vitória aqui Ahn O que que deu aqui? Um novo deus aqui? Ah, tem um deus aqui E tita esse aqui, né Conflict Pilo de carácter Ahn Aqui em Pyramis Talvez seja melhor melhorar Nas unidades Ou é melhor fazer isso aqui Oh, esse exército aqui do cara Se curou um pouquinho Acaba com esse merda aqui Pronto Acabou Não tem mais teres Onde eu vou A morte Se segue Vamos melhorar aqui Eu preciso de unidades de longo alcance, né Ascalão não vai ter Uma defesa Útil Se eu não tiver Umas unidades boas aqui Deixa eu ver Mais um lanceiro desse aqui Mais dois Mais dois lanceiros desse aqui Pra defender Que são pesados Olha aqui, cara Tem uma onda nova Tem ninguém Ah, ferrou Mas eles não são meus inimigos Aparentemente eles não são meus inimigos, né Aparentemente não tem nenhum problema Nessa onda DNA Vamos vir pra cá Caramba Tem uma frota inteira deles aqui Espaço pra recrutamento Armadura Cara, esse prédio aqui é mil vezes melhor Esse prédio aqui é melhor Prédios que bufam a gente Na hora de recrutar São melhores Melhor aqui Berseba Acho que é melhor melhorar a cidade também, né De pirâmises Seguinte Essa cidade aqui De Buto Se ela for devastada É um golpe Pesado Nos caras aqui Esses caras aqui Podem atacar Qualquer lugar, né E o Nu Qualquer lugar Vamos dar uma recuada Pra cá Dá aquela recuada Devagar, né Talvez eu consiga Põe esse cara aqui Vamos pra cá Vamos separar um exército do outro Pra esses caras terem que vir até a nós Se eles vierem até a gente Pronto Quatro machadeiros aqui Acabou Esse exército aqui agora Vai ter as unidades mais fortes aqui Se esses caras tiverem que lutar Eles vão ter que lutar com a gente Aqui onde a gente tá Na cidade aqui Deixa eu ver como é que tá o colapso Caramba Não entra o colapso Não entra Nunca vem o colapso Eu tento destruir Eu tento causar o colapso E o colapso não vem Eu não tô entendendo, cara Por que que o colapso não chega nunca? Tomara que os DNN não cheguem atacando O meu inimigo fugiu lá pra cima aqui Olha que idiota Sua cidade é minha, trouxa Vitória acirrada Tá maluco que é acirrado isso aqui, né Acirrado, cara Vamos lá Sério? Só porque ele tem Shazus do outro lado? Vamos ver aqui Ah, é duelo Quem é que apanha? Só duas unidades? Beleza, finaliza Vou ter que espoliar e ocupar Pra encher minha vida Beleza, pronto Esse cara aqui tá ferrado Tá apanhando já Mais pedra Ganhamos um XP bom Peguei aqui Sabe contra quem luta? Tá fir no cara Será que eu vou conseguir? Esse cara vai atacar aqui Ele vai atacar a região de Tina Tenho certeza O que se eu fizer paz com eles? Com os Berseba Vamos ver aqui Tomei aqui A região deles Fiz paz Eu vou tirar toda a pedra dele Me dá toda Ei, cara Me dá 1500 de pedra aí Fica na sua Pronto Tomei a província dele Tchau Deixa eu ver se dá Eita, apertei S Deixa eu ver se dá pra fazer paz Com outra pessoa aqui Ah, dá pra fazer com o P-Rameses Que já perdeu bastante, né? Vamos lá Eu quero mais pedra, meu amigo Pronto Pronto Paz com esse merda aqui Será que dá pra fazer com o Buto? Não, não dá pra fazer com mais ninguém Zalt Esse cara aqui Talvez seja uma boa Fazer paz também Ahn Vamos fazer paz com ele também É menos um merda Me atacando Vamos lá Beleza É isso Por enquanto, né? Por enquanto Não tem Não tem muito o que fazer Estruturas quebradas aqui Ahn Esse aqui de ordem pública Eu acho que eu vou desfazer Não, eu vou desfazer o de trabalho O de ordem pública fica Ahn Deixa eu ver aqui Esse aqui Pronto Aqui em China Dá um upgrade Revolta iminente no Sinai Era óbvio que ia ter revolta Porque eu acabei de destruir Ahn Vou melhorar isso aqui E acabou As construções De povoados Não tem mais o que fazer There's nothing To do Agora é foda Os ataques vão vir Com força total E a gente vai ter que se defender deles Bom, galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente vê como é que vai se defender Desse ataque Que vai vir desses caras aqui E dos ataques Que vão vir do mar Os povos De Nien Não são nossos inimigos Por algum motivo Por algum motivo Esses caras não são meus inimigos Eles estão de boa comigo Por quê? Por quê, hein? Por que será? Estranho, né? Vai entender Ui